E aí, gente, vamos falar aqui sobre Vanilla Sky. Esse filme, né, vamos dizer assim, é um clássico que eu acabei não vendo, né, principalmente na época, que trouxe ali o Tom Cruise e a Penelope Cruz como um casal, né, também tem a Cameron Diaz. E eu gostei, assim, demais, achei ele bem diferente, bem doido, porque eu acreditava que seria só um drama do mocinho acabar tendo que usar uma máscara por ter algum problema na face, eu achava que era isso, né, mas não. E Vanilla Sky é um quadro, se eu não me engano, que aparece ali, então eles pegaram esse nome pra fazer referência ali, né, no filme. E aqui a gente tem, sim, né, o mocinho que é o Tom Cruise, e ele é muito bonito, muito charmoso, consegue a mulher que ele quer e tudo mais. É dono ali de uma empresa que herdou dos pais e que ele é sócio de uns outros sete anões, como ele chama, né, e todo mundo odeia ele porque ele é super fútil, vamos dizer assim, e só se importa com a aparência, nem quer saber nada da empresa. E acontece uma coisa ali durante o filme que ele acaba ficando com o rosto deformado, assim, um pouco deformado. E como pra ele importava demais, né, ter aquele rosto charmoso e bonito, isso impacta demais com ele, ele acaba usando aquela máscara e acaba recorrendo a outras coisas. E aí que acontece toda essa parte meio louca, assim, do filme que eu não tava esperando. Mas é isso, assim, é um filme bem interessante e dá pra aproveitar ele na Netflix. links.